LALALALA 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 O mundo com Sensei Ah, que eu sei o monsi, me liga que lapa, se pude que lapa, liga que lapa, lala, lala, lala... Ah, que eu devo enhecer, e eu devo enhecer, oh, oh, oh Celo Zemo, bebra, alele, catapro, o papo, catapro Celo Zemo, bebra, ale, catapro, catapro Celo Zemo, bebra, ale, catapro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto